Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixar aquele like e ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e bora de combo das host, quanto tempo né Brasil? Pois é, as host estão sem assunto nesses últimos dias então gente, não tinha nada o que falar, mas vem falar dos últimos acontecimentos bora começar com a Diamond 2, que em um único dia grava 10 vídeos então fica aquele troço chato gente, todo dia a mesma coisa a última agora foi o balneário, gente, pra que tanto vídeo de balneário? nem assisti o último, nem vou assistir porque não sou obrigada pois é gente, como elas não tem conteúdo, quando passeia pra fazer algo diferente já aproveita um dia de vídeo e faz vídeos para o mês inteiro outro inchado gente, também vi que ela deixou alguns dias atrás lá no Instagram onde ela dizia, mostrou o Nielzinho lá que iria lavar louça gente, dizendo que case com um homem que lava louça pra você no dia frio algo assim né gente, pois é, ela tá de vento em polpa porque o empreghete voltou gente, já que a gente sabe que ele trabalhando fora ou dentro de casa, quem banca a casa é ela então é mais útil o que gente, um Nielzinho em casa porque ele é babá, ele é empregada doméstica tudo isso, já que o Dindim vem todo da sua conta, não é mesmo? e nada mais justo, já que tá em casa, não entra com a grana tem que ajudar sim, vai lavar a louça no dia frio que é isso que é de gosta Brasil pelo menos também deu uma folga pra Dona Fátima, não é mesmo? pois é gente, dia de vento em polpa porque o empreghete voltou, mas parece que o Rei das Cibolas já já tá voltando gente, aí começa o Chororo, que as crianças não deixam ela fazer nada e dá-lhe as crianças na casa da mãe, não é mesmo Brasil? e para falar também de Oxite, a Ninha que tinha falado que não ia mais mostrar o princeso mas o princeso aparece quando gente? quando vai comer, sim gente quando vai passear, ganhar o mimozinho da mamãe né meninha de mamãe? pois é gente, a Ninha e o princesa foram jantar fora e o princesa tirou a barriga da miséria, gente pois é, deixou gravar e até sorriu, gente pois... o que uma comida no bucho não faz, né meninho? então é isso gente, o princesa apareceu acompanhou a Ninha pra jantar fora e acaba aí gente, no outro dia já a Ninha inventando pra fazer umas coisas lá a Ninha não tem paciência com nada foi inventar de fazer, sei lá, um picolé, um mousse de picolé nossa, na hora de tirar da forminha a menina, ela não espera, gente ela não sabe, essas meninas não sabem nem fazer um picolé não espera descongelar um pouco botar embaixo da água, né? pra soltar o picolé da forminha não gente, foi tirando se estressou e comeu, foi na colher mesmo e quem viu a marmota dela fazendo esse mousse, gente? o liquidificador passada quase que era do show o liquidificador subando pra cima e pra baixo ai, é uma marmota pura, gente esse povo é uma comédia mesmo mas o menino apareceu no vídeo mas eu vi a Oshimaster sim, gente reclamando lá no Instagram dela que estava com enxaqueca adivinha por quê? porque passou o dia todo na cidade com a Ninha chegaram lá, eu acho que era 10 horas da manhã e saíram 4 horas da tarde porque a Ninha tinha pré-natal foi confirmar, gente a sexagem fetal agora que a Ninha foi confirmar essa sexagem fetal e se tivesse errado ia fazer o quê, Brasil? passada e engomada pois é, gente o princeso serve de companhia pra ir comer pra ir luxar agora pra acompanhar a mulher e ficar no dia todo tem que ir é outra pessoa porque ele tá ocupado engraçado é que quem lembra no vídeo do olha o gás onde o gás dela acabou ela falou que o princeso tinha saído com o homem do gás e chegaria a 10 e pouquinha gente e assim fez diz ela que ainda almoçou na casa da mãe o princeso e ela foram assistir uma série tanto que o princeso ainda dormiu depois foi fazer um lanchezinho que ela rachou a cara passou vergonha que ela falou que o princeso tava fazendo um lanche pros dois quando o princeso aparece só com o dele oferecendo quer? quer que eu faça um pra você? ai meu Deus ela, não, não tô com azia disfarçando ai que vergonha mulher pois é, gente então o princeso passa o resto do dia livre como ela mesmo mostrou no vídeo do olha o gás mas pra acompanhar ela não tem dia livre não sempre tem alguma coisa pra fazer e sobra pra alguém da família que agora é a Oxi menina que tem que ir pra cima e pra baixo com a irmã porque o marido não pode ir ele só pode ir ostentar jantar pra balneário mas acompanha e consulta só quando a Oxi não está quem lembra que a única vez que ele foi é porque a Oxi não estava em casa gente se eu não me engano ela tinha viajado pois é né gente princesa princesa toma jeito que o menino que tá vindo aí não é só dela não é teu também homem toma atento mas não adianta falar né gente a gente falar porque ela que aceita o menino lindo de mamãe desse jeito então fazer o que né cada um com o seu cada qual depois não adianta chorar com leite derramado e vim de mimimi porque é ela que acostumam assim não é mesmo o Brasil e pra finalizar esse combo gostosinho que viu a Oxi Master trabalhada no look de carnaval trabalhado nas franjinhas gente e ela mandou aguardar que já jovem mais lookzinhos de carnaval fiquei passada e engomada Brasil então é isso tituquinhas o vídeo foi esse espero que tenham gostado e deixa aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova continue aqui comigo fiquem com Deus bye bye e até a próxima